Tem alguém que também tá com um sonho aí na cabeça. É, você pode sonhar com a Copa do Brasil? Sonhar eu posso, sem dúvida. O Vasco encara o Atlético Goianiense hoje também pela Copa do Brasil. A equipe, como sempre, foi recebida com festa em Goiânia. Rodul. Uma recepção calorosa em Goiânia para receber o Vasco antes da partida contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Ah, o Coutinho ganhou isso e o Luiz se vai pegar. Com muita festa para receber Felipe Coutinho, o jogo de ida das oitavas de final, mesmo sendo fora de casa, terá grande apoio da torcida cruzmaltina. O técnico Rafael Paiva deve ter mudanças no time. Adson pode retornar à equipe principal, enquanto o Paie deve seguir como opção no banco de reservas. Para a alegria dos torcedores, Felipe Coutinho deve ser mantido entre os titulares. Do outro lado, o Atlético Goianiense vive sua maior crise na temporada, com 11 partidas sem vencer e na lanterna do brasileiro. Em momentos distintos, a expectativa é de um jogo agitado e, mais uma vez, de torcida dividida no Antônio Ascioli. Cadê o sorriso novo dele? Ih, olha aí. Pedrosa, eu quero saber qual é a provável escalação do Vasco da Gama. A Avenida já trouxe a do Flamengo, agora eu quero saber do Vasco da Gama. Uma boa escalação, ela começa com o Léo Jardim, Paulo Henrique. O Maicon é uma dúvida, mas assim, ele deve jogar, porque viajou, sentiu dores na última partida contra o Grêmio, mas deve jogar. Ao lado dele, o Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Cocão. Na direita, o Adson retornando a esse time titular. Bom, né? No meio, o Felipe Coutinho, novamente, sendo titular e tomara que, dessa vez, ele possa jogar em um campo decente para mostrar seu futebol. E lá, o Antônio Ascioli é um estádio que tem um gramado muito bom. Na esquerda, o David e, na frente, o Verrete, um time que, na minha opinião, tem totais condições também de conseguir vencer o Atlético Goianiense nesse primeiro jogo fora de casa. Esse é o seu time ideal hoje para o Vasco? É, sem o Paia 100%, esse é o meu time ideal. Principalmente se você pensar em um time que vai jogar fora de casa, né? Porque eu penso em Felipe Coutinho e Paia quando eles estiverem 100%. Com ele 100%, eles têm que jogar. Agora, você entendendo que o Vasco hoje vai jogar fora de casa uma partida eliminatória, o David consegue, apesar de ter feito uma partida muito ruim contra o Grêmio, fazer uma recomposição melhor. E a verdade é que o David tem merecido essa oportunidade como titular, eu já citei aqui. O David já tem, nessa temporada, 10 participações em gols diretos. Então, assim, nesse momento, eu entendo que esse time titular é o ideal. Depois vai voltar o João Vitor para poder também voltar para a zaga. Acho que o Vasco precisa urgentemente de contratar mais um zagueiro também. Mas, nesse momento, eu entendo que o Rafael Paiva escala o Vasco do jeito certo. Não vai acontecer, mas caso o Michael não consiga, como é? Rorras. O Rorras faz isso. Rorras. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like, pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular pra SQR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja pra homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? clica lá, vem comigo. Tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó? Que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? Agora, Vene, essa questão do Adson, né? Como hoje é importante você ter um cara mais ofensivo que também recompõe? Eu acho que muita gente que gosta do futebol, da sua essência, na raiz, o que não é Nutella, vamos dizer assim, não gosta disso. Fala, ah, atacante é pra atacar, mas hoje em dia não funciona mais assim, Vene. Eu acabei de citar o Júnior Santos. Eu tô falando de um cara que tava fazendo falta defensivamente também pro Botafogo. O nome disso, na minha opinião, é evolução tática no futebol. Tanto é que hoje a gente vê goleiros tendo a necessidade de saber jogar com os pés. Antigamente, goleiro só agarrava, não jogava com os pés. Isso é evolução tática no futebol. E é antigamente até 10 anos atrás. É, é isso. Por isso que muita gente tem dificuldade de entender isso, mas é uma evolução tática. Quanto mais funções um jogador conseguir exercer em campo, é melhor para o time. A verdade é essa. E é claro, se o atacante, a prioridade dele é atacar, é fazer gol. Mas se ele conseguir fazer uma recomposição defensiva, é maravilhoso. Isso ajuda demais na estratégia do treinador, obviamente. Agora, ô Pedro Azal, o Coutinho fez um pouco do jogo do Atlético Mineiro. Sim. Começa contra o Grêmio, nas condições de gramado que a gente já falou por aqui, que não foram ideais, pelo contrário, foram até cenas pitorescas aí, né? Verdade. E já olhamos dos dois lados aqui, olhamos o lado do Vasco que não é obrigado a jogar e do Grêmio que está, enfim, penando para completar tabela na temporada por conta de tudo que aconteceu e ninguém está estendendo a mão para o Grêmio. Agora, deixando esse assunto, o Coutinho vai poder começar como titular num gramado bom, com condições bacanas. Vai ser um jogo bacana para a gente assistir esse Coutinho, Pedro Azal. Eu vou dizer, vai ser a estreia do Coutinho. É, e eu vou te falar, Fernanda, o planejamento era para, justamente, ele estar na Copa do Brasil já bem perto do seu auge, do seu 100%. Eu acho que ele jogou 45 minutos, jogou mais 20, 30 minutos contra o Atlético, ele já vai poder jogar pelo menos aí uns 70, 75 minutos e a gente tem que lembrar que na reserva dele tem o Paê, que é outro cara que mantém o nível. Mas eu estou muito ansioso para ver o Coutinho junto com o Adson. Eu acho que são dois jogadores que vão conseguir se entender bastante, porque o Coutinho, apesar de jogar mais centralizado nessa formação, ele puxa muito da esquerda para o meio, ele aproxima bastante porque ele gosta de ter a bola passando pelo pé dele. E o Adson faz a mesma coisa. Então eu acho que são dois jogadores que podem criar bastante para o Vasco da Gama nas ultrapassagens do Paulo Henrique, nas ultrapassagens do Lucas Piton, fora o David junto com o Verrete, enfim, eu acho que Coutinho e Adson é uma dupla que eu, pelo menos, estou muito ansioso para ver, porque eu entendo que eles são inteligentes e que podem se dar bem. Eu não deveria não, tá? Mas vou fazer um elogio aqui que estou para fazer algum tempo, mas eu não consigo. Para Paulo Henrique, ele ajudou a destruir meus sonhos, você sabe disso, né? Muito. É verdade. Ele começou com ele, inclusive. Ele me deu uma martelada e eu só fui acordar no final do ano, tá? Começou ali. Mas que jogador é o Paulo Henrique, né? Uma força incrível, assim, uma velocidade. vai completar 50 jogos. Pô, legal. Com a camisa do Vasco. Um cara com muita qualidade, Vinheta. Não é qualquer um que consegue completar 50 jogos. Eu assisto ele assim, ó. Tá até jogando bem. Não tem jeito. Vamos dar a César o que é de César, não é isso, Pedro? Perfeito, perfeito. O Paulo Henrique, ele cresceu muito de produção, um jogador que, de fato, tem exercido uma função dentro de campo muito importante. Aí que a gente fala. Também é o inverso. É um jogador que prioriza a parte defensiva, mas sabe muito bem o ataque, utiliza muito bem a força física dele. Vai pelo meio também. Então, de fato, é um jogador que tem crescido de produção. Parabéns ao Paulo Henrique por essa marca que o Pedrosi acabou de mencionar. Pra quem não entendeu, brinco, porque o Paulo Henrique fez um gol no Botafogo no ano passado, um jogo importantíssimo, um clássico. Isso foi o pênalti nesse ano. É, exatamente. Apesar de, naquele jogo ali, ele tinha que ter sido expulso. Mas o último foi mais doloroso. Muito obrigado.